Tem um momento na vida que a gente transforma sonhos em heridade. Tudo isso em um único lugar. Condomínio de alto padrão, vida real. Infraestrutura completa e segurança 24 horas. Quadra de tênis, salão de jogos, academia Rebook, espaço gourmet e muito mais. A vida que você sempre sonhou em lugar real. Quilômetro 8 da estrada em Dayatuba e Tupéva. Telefone 2148-2400. Vendas Maber. Realização DEMAC.